E aí meus amigos, grande satisfação, prazer estar mais uma vez com vocês aqui Passando aqui para dizer meus amigos que estamos com essa grande maravilha de propriedade Ainda disponível né, passando aqui só para dizer a vocês que continua disponível né São 12 hectares, ponto 655, certo, quase 13 hectares, certo, vai aí dar 41 tarefas e pouco né Bem localizada, certo, vocês tem um vídeo completo aí, vocês vão clicar no link Vamos ver o vídeo completo, eu falei para vocês aqui a terra do fundo, certo Conheci como terra do fundo porque o pessoal planta muito né, mas cria né, cria, planta outras culturas também né A frente do terreno é lá ó, certo, você vai clicar no link e vai ver o vídeo completo Vai ver a entrada que a gente vê de lá para cá, mostramos a cultura né, mostramos a colheita aqui Os pés de fruta, tudo certinho, certo Aqui ó, onde tem 35 tarefas, são passas de 10 hectares de capim brequiária Todo bem formado, na altura boa, na altura todo fixado né Está no jeito de você colocar o gado dentro né, olha o capim como é que está né Aqui são 10 km para Santana, para a cidade né, estrada muito boa Vai dar uns 9 km ali para CE, onde você vai ter acesso o Crato né, Juazeiro Voltando na 585 você vai Araripim né, Chu, Bodocó, certo Você dá acesso por lá, você dá acesso até o Piauí Muito boa, uma propriedade muito boa essa daqui né É bem localizada, quem conhece a região sabe aqui né, passa transporte para a cidade todos os dias Transporte escolar todos os dias né, vários horários Se você quiser fazer faculdade, não fica tão longe né, certo, essa daqui com água encanada Se você vai clicar aí no link você vai ver, água encanada, você não vai ter problema né, com água né, com transporte Muito bacana meus amigos, que nem você vai ver no outro vídeo aí, que eu mostrei né A gente mostrou, é top demais, certo, a gente mostrou como são Que a gente vem mostrando aqui, centro da região ó, para você ver ó Tem um pessoal que planta corante também ó, estão ainda aqui perto de corante Eu já mostrei aí no canal, plantação de corante Um te chama corante, outro te chama, deixa eu ver como é o nome É, Urucu né, aí vai da sua região Sei que é umas terras férteis meus amigos, essas terras que a gente vem apresentando Certo, umas terras bem fértil e bem aceitável né O que você plantar, você colhe né, sem sombra de dúvida, você colhe É que eu acho terra bem produtiva e fértil E macia, o bom disso é que é uma terra macia, terra prânia né Prânia que nem um tapete, vamos dizer assim Certo, vamos rodear por aqui Mostrar para vocês um pouco aqui Tem um pessoal também que mexe nessa região com abelha né Muito bom, a abelha também é bem, produz bem né A abelha ela produz bem, o terreno passa aqui Certo Aqui é do vizinho, aqui ele segue ó Aqui ele segue reto Aí para cá onde fica a roça de pasto né Muito bom E aqui o bom meus amigos, que o pessoal É Como a gente sempre tem mostrado para vocês Costuma viver em meia natureza né Aí aqui vai reto até lá na pista Ali ele plantou um milho Né Plantou um milho Vou mostrar aqui para vocês Se vocês não viram do outro Quem não viu do outro vídeo Vamos ver aqui agora O sol está Encandeando bastante Aqui são os secadores do sumo ó Quando seca o sumo Certo Aqui fica Ele armazena O sumo para Carregar né Carregar os caminhões ó Mostrar aqui para vocês ó Ó E barbaixo Aqui é só o sumo ó Aqui já praticamente dá quase uma carrada né Os galpões aqui tá Tá cheio Aqui para dentro ó E aqui as bananeiras né Onde eu falei para vocês Que as Tudo natural E dá com força né Aqui a gente fica o depósito de água O tamanho dos cachos daquela banana Os pés de fruta E aqui a casinha O rapaz saiu né Não tem como mostrar A gente vai ficar no peraqui Um forte abraço E até o próximo E aí E aí E aí Vamos lá.